Música Angélica, estimulada por Clarion, dá um beijo em bruto. Um beijo mágico, que fez a cidade dos sonhos ver um lindo casal que acaba de se reencontrar. Música Ele acordou. Um beijo, acordou ele. Ele está vivo. Eu sabia que ia dar certo. Música Você acordou. Você voltou, meu amor. Eu estava perdido sem esperança. Só o seu amor verdadeiro seria capaz de me trazer de volta. Não disse que ia dar certo? Música